Olá, eu sou seu apresentador Mateus Alves e seja bem-vindo ao Pizza News. Vamos direto para as notícias. A Nintendo confirmou mais um Nintendo Direct para esta quinta-feira. O evento, pré-gravado, vai ao ar às 19 horas da noite pelos principais canais da Nintendo. A empresa promete entregar 40 minutos de informações dos jogos que serão lançados no inverno do hemisfério norte, ou seja, entre dezembro e março. É esperado que teremos mais informações dos principais lançamentos da Nintendo para o fim deste ano e começo de 2022, como Metroid Dread, Mario Party Superstars e Pokémon Legends Arceus. Durante uma transmissão ao vivo realizada nesta segunda-feira, o coordenador da comunidade da Respawn, Jason Garza, foi questionado pelos fãs se Titanfall 3 está nos planos do estúdio. Garza foi enfático ao afirmar que, não tenha muitas esperanças. Eu já disse isso antes. Não temos nada em produção. Não há nada. Temos muitos outros jogos em andamento. No entanto, a própria Respawn, em um tweet publicado nesta quarta-feira, rebateu a afirmação de Garza. Ao contrário do que algumas pessoas estão relatando, Titanfall é a nossa verdadeira essência. Está em nosso DNA. Quem sabe o que o futuro nos reserva. E você, acha que Titanfall 3 está nos planos da Respawn? Ou vai demorar para o jogo virar luz? Death Stranding Director's Cut chega nesta sexta-feira, dia 24 de setembro, exclusivamente para o PlayStation 5. A nova versão da mais recente obra de Hideo Kojima entregará novas missões, mecânicas de entrega exclusivas, além de uma resolução aprimorada para o 4K, e a possibilidade de escolher entre 60 FPS ou Ray Tracing. Curiosamente, a versão de PlayStation 5 do game está sendo melhor avaliada do que a original. A versão lançada em 2019 possui nota 82 no agregador de notas Metacritic, sendo avaliado por 111 veículos de comunicação. Até o momento, a versão de PlayStation 5 possui nota 87, sendo avaliado por 18 veículos de comunicação. Lembrando que este número pode variar até o lançamento do game para o grande público. Foi divulgado nesta quarta-feira como está a performance do FIFA 22 nos consoles. Segundo análises realizadas pelo canal do YouTube Eu Analista de Bits, na versão de PlayStation 4 o game está rodando a 1080p e 60 FPS. Já no PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 o game está rodando em 4K e 60 FPS. No Xbox Series S o game está rodando a performance do game no Xbox One base e Xbox One X. O game está agendado para chegar no dia 1º de outubro. A edição do Xbox Series S em comemoração ao lançamento de Halo Infinite também será vendida no Brasil. O console entrou em pré-venda nesta quinta-feira pelo valor de R$ 5.699, cerca de R$ 1.350 a mais que o preço padrão do console. No Brasil, as entregas começarão a partir do dia 8 de dezembro, data em que Halo Infinite também será lançado. Bom pessoal, essas foram as principais notícias do dia. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!